E temos aí uma conquista internacional, um bailarino formado pela Escola do Teatro Bolshoi aqui de Joinville no Norte ganhou os palcos da Europa. Ele foi selecionado para dançar em uma companhia da Alemanha e faz a primeira apresentação já no próximo mês. A expressão de Pedro ao dançar é uma extensão do que está por dentro. Eu lembro que ele sempre chamou muito a atenção nossa pela expressão dele, pela musicalidade dele, pelo desejo de estar dançando. Ele dança com paixão e provoca arrepios até de quem está acostumado a vê-lo ensaiando na sala de casa. Pedro, ele não fica parado. Pedro, se tem movimento nessa casa, você pode ter certeza que é o Pedro que está aqui. É uma perna para um lado, é um braço para o outro e está sempre naquele movimento, né? O entusiasmo pela arte fez os pais viverem o sonho junto com ele. Aí durante um ano, eu e o José, nós matriculamos no curso, fomos lá fazer o curso técnico de arte, de dança, influenciado por ele, claro, né? O Pedro é esse jovem de 22 anos que está fazendo as malas para embarcar para a Alemanha na próxima terça-feira. O bailarino fez a seletiva para entrar na companhia Leipzig Balé e mesmo a pandemia atrasando a viagem, agora ele vai voar para mais essa marca na história profissional. Confesso que eu fiquei todo trêmulo. Liguei para os meus pais, para a minha professora de balé, para a minha primeira professora, eu liguei diretamente para ela, foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, assim, ela ficou muito emocionada. E meus pais, então, sonham junto comigo. Aos 12 anos, ele conseguiu, entre milhares de candidatos, vencer na seletiva e conquistar uma vaga na única escola do Teatro Bolshoi, fora da Rússia. De lá para cá, foram horas de treinos, aprendizados, ensaios, espetáculos, até a chegada do momento tão aguardado, a formatura em 2019. Além de superação, que a gente passa por muitas coisas nesses oito anos, né? São muitas histórias, eu levo muitas amizades comigo também, que são coisas que a gente leva para a vida. Meus pais, os pais são os que estão sempre junto com a gente, sempre que vão apoiar. E eu sinto orgulho da minha trajetória. Na contagem regressiva da despedida, tem quem segure o choro. Eu estou tentando não chorar ainda, estou tentando ser forte, mas ele vai fazer uma falta danada. É duro para o pai, o pai aqui está, assim, muito duro, duro. Eu fico muito emocionado quando falo, mas fazer o quê, né? Afinal de contas, a outra plateia precisa ver esse bailarino. Então, vamos lá.